e ação. Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta, tudo sobre o dia onze, dia onze de novembro, olha, diversos beneficiários do Auxílio Brasil, muita pergunta estão fazendo, pergunta sobre as datas de antecipação do Auxílio Brasil pra esse mês de novembro, o próprio ministro Ronaldo Bento, ele confirmou que a antecipação sairá, até o momento não foi confirmada a data, mas o que chama atenção é que o prazo tá acabando, você que recebeu essa mensagem que eu vou mostrar pra você, você tem que ir rapidão no Crais, motivo de atualização, motivo de evitar uma surpresa desagradável, muita atenção, você que está nos acompanhando, essa mensagem eu já mostrei e vários beneficiários estão recebendo ao longo desse mês de outubro, que diz aí ó, se você receber essa mensagem, benefício bloqueado e fome de congestor do programa Auxílio Brasil no seu município, essa mensagem tá sendo enviada nesse mês de outubro e diz o seguinte, mensagem do governo federal, benefício bloqueado, foi identificado que sua família tem renda diferente da declarada no cadastro único, atualize seu cadastro até onze de novembro e evite o cancelamento do seu benefício do Auxílio Brasil, informe corretamente a renda de todas as pessoas de sua família, leve o documento de todos, inclusive o CPF para mais informações, ligue cento e vinte e um motivo focalização dois mil e vinte e dois código P5-59. Se você que tá nos acompanhando e recebeu essa mensagem, essa é a convocação. O Alex, eu recebi essa mensagem, nesse caso eu sou obrigado a me dirigir até a caixa, aliás até o Crais, é obrigado, você está sendo convocado, intimado para fazer sua atualização. Ou como a própria mensagem diz, é para evitar uma suspensão. E o prazo, dia onze de novembro, tem oito milhões de beneficiários do Auxílio Brasil que precisam fazer essa atualização da revisão cadastral. Pelos dados anunciados pelo Ministério da Cidadania, mais de seis milhões de pessoas já fizeram isso, ou seja, estamos na casa de um a dois milhões de pessoas que ainda precisam atualizar. É muita gente que corre perigo nesse mês de novembro. Eu já venho falando que vários beneficiários que ficaram suspensos durante os meses de julho, agosto, setembro, voltaram a receber nesse mês de outubro. Porém, outros ainda não. Inclusive, tem gente sendo, de forma surpresa, tendo seu benefício suspenso. Aconteceu com vários beneficiários nesse mês de outubro. Lembro mais uma vez, se você foi suspenso, se você foi suspenso, se você conhece alguém que teve o seu pagamento suspenso nesse mês de outubro, pode ter alguma irregularidade. Também pode acontecer algum erro por parte da data breve. Questão de cruzamento de dados, sempre acontece isso. Se aconteceu com você a suspensão, ou alguém que você conhece, passe para ele, passe para ela, vá no Crais, veja se tem alguma pendência de atualização. Faça isso, o sistema sendo atualizado é aguardar, no mês de novembro você poderá voltar a receber. Inclusive, quem teve aí suspensos dois, três meses e não entrou nesse mês de outubro, poderá voltar a receber no mês de novembro. Aliás, mês de novembro promete. Novembro, há uma previsão de que cheguem duzentas mil novas vagas e sejam abertas de duzentas a duzentos e cinquenta mil vagas, isso é muito importante. Além, lógico, a gente está esperando que o governo confirme a antecipação e também os oitocentos reais para aqueles beneficiários que conseguirem emprego com carteira assinada possam receber mais duzentos reais nesse mês de novembro, isso é muito bom, tá? Você já deu joinha, já deu like aqui, importante, faz isso, você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações, faz isso, porque todo dia a gente traz informações para você, a gente está se envolvendo com informação, aí vai esquecendo, vai deixando para depois, depois termina esquecendo, dá esse like, é importante você fazer isso agora, tá? Desse outro lado aqui, é para você se inscrever, está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho, clica nele, fazendo isso, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para que? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você, combinado? Fez isso? Estou confiando em você, seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Olha gente, sobre o dia, sobre o pedido do empréstimo consignado, o assunto que está sendo muito abordado nesses últimos dias, a Caixa Econômica pediu um prazo maior para poder fazer análise, o Ministério da Cidadania autorizou e agora há uma grande dúvida que está circulando no meio dos beneficiários, o prazo final depois que você pede são cinco dias ou pode passar de cinco dias? Então preste atenção, toda logística funciona assim, você fez o seu pedido do empréstimo consignado hoje, por exemplo, então essa análise, a Caixa Econômica Federal recebe sua solicitação, o seu pedido, depois que você pede, a Caixa faz análise e passa para a data prévia autorizar o seu empréstimo consignado. O que é isso? Depois que é averbado, ou seja, passa pelo processo de averbação, aí começa a contar os cinco dias úteis para a grana cair na sua conta. Ou seja, antes era dois dias, agora são cinco dias para análise da Caixa, mas isso não conta com um período que eles chamam período de averbação. Ou seja, tem gente que em vez de aguardar cinco dias, pode esperar seis, pode esperar sete, pode esperar oito dias. Depois que é averbado, depois que passa pelo processo de averbação, e aí tendo o seu resultado aprovado, é que a Caixa tem um prazo de cinco dias para poder fazer essa análise e fazer a liberação, ou seja, para que o dinheiro possa cair na sua conta. Então, tem muito beneficiário achando que só cinco dias é suficiente para conta, para o dinheiro cair na sua conta. Não funciona bem assim. Quando o beneficiário tem a felicidade de tudo dar certo, fez a solicitação, passou na análise, a data pré fez, deu o ok, da averbação, a Caixa analisou, carimbou, liberou o dinheiro, beleza. Mas às vezes há controvérsias no sentido de análise, ou seja, quando eles fazem os cruzamentos, eles observam o número de CPF, observam se tem pendência da CPF, fazem todas aquelas análises, como se a pessoa tem ainda pelo menos 90 dias, há três meses recebe o benefício do Acero Brasil, e se não tem a discordância em algum dado preenchido. Um dos motivos que leva a demorar mais, por exemplo, são ataques cibernéticos. Eu já venho falando por aqui que a Caixa Econômica já rotulou como muitos beneficiários tiveram ataques dos hackers, ou seja, gente querendo passar, se passar pelo beneficiário original, para tentar dar um golpe, aplicar uma fraude e tentar fazer empréstimo consignado. Nesse caso, quando a Caixa tem dúvida nessa análise, eles preferem cancelar. Por isso que tem muita gente que tem aí a sua solicitação cancelada e pergunta, meu nome está em ordem, está limpo, eu não sou negativado, meu CPF não tem nenhuma pendência, mas aí você pode ter sido vítima de algum criminoso cibernético, que tentou se passar por você. Recentemente, teve uma escrita que passou a informação de que ela fez o pedido do empréstimo consignado, tinha sido aprovado, depois entrou em fase de processamento, depois foi cancelado. E na sequência, ela recebeu a mensagem para comparecer à Caixa. Ela foi. Quando chegou lá, ela descobriu que alguém tentou passar por ela, inclusive deu um telefone que ela nem conhecia, e aí, durante o cruzamento, a Caixa descobriu que era uma tentativa de golpe. Resultado, se a Caixa tivesse liberado esse dinheiro, essa senhora não teria conseguido o empréstimo e aí iria ficar no prejuízo, ou seja, iria pagar algo que ela não fez, porque alguém na frente tentou passar por ela. Então, esses são os cuidados, por isso que, em muitos casos, demora mais do que o normal. Então, essa é a situação. Pessoal, está claro até aí? Muito bem. Deixa eu só dar uma informação aqui, que é sobre o 10 terceiro do Auxílio Brasil, né? Tem muita gente perguntando, Alex, procede a informação que o governo vai pagar esse 10 terceiro esse ano? Pessoal, eu já informei e aí eu vou fazer questão de dar um toque. Preste atenção, estamos no período eleitoral. Então, a lei não permite. O atual governo vem falando em pagar 10 terceiros, só que agora só em 2023. Não há possibilidade de pagar 10 terceiros esse ano devido à lei eleitoral, tá? Então, deixar bem claro. A proposta do governo é pagar 17 milhões de famílias, ou seja, temos 21 milhões e 160 mil beneficiários do Auxílio Brasil. Só que o governo vem falando em pagar mais de 80%. Quem são esses 80%? O público feminino, né? Mais de 80% são as mulheres, as mães-chefes, que hoje dá em torno de 17 milhões. 17 milhões de mães-chefes e mulheres que terão direito que o governo defende pagar 10 terceiro já no próximo ano. Então, é isso que está acontecendo com 10 terceiro. Esqueça a possibilidade de receber 10 terceiro esse ano. Devido o ano eleitoral, o período eleitoral. Então, fica só para 2023. Tá ok? Muito bem. Espero ter dado a resposta a nível, tá? Sobre antecipação, então, lembro mais uma vez, pagamentos irão começar dia 17 de novembro sem antecipação. Lógico, com antecipação a expectativa aumenta porque o próprio ministro Ronaldo Bento, ele sempre diz quando vai ter antecipação, ele confirma. E ele confirmou, né? Inclusive pelas suas próprias redes sociais. A questão é, já estamos em cima da hora e nada. Como você está vendo aí, novembro os pagamentos serão iniciados a partir do dia 17. E aí, para evitar aquele período de mais de 30 dias de intervalo, já que outubro era dia 18 e foi antecipado para o dia 11, a tendência é que mantenha essa antecipação de fato. Do dia 17 caia para o dia 11 para ficar 30 dias entre outubro e novembro e evitar aquele prazo maior de mais de 36 dias. Então, essa é a questão. Deve sair quando, Alex? Tudo indica pelo andar da carruagem agora só depois do dia 30, ou seja, domingo teremos a eleição e segunda ou terça-feira que deve ser anunciado. Será que vai, o resultado vai influir nisso aí? Eu já vi vários inscritos perguntando. Gente, só o tempo é que vai dar resposta, tá? Só o tempo é que vai dar resposta, por isso a gente está atento. Se sair ou a essa antecipação, se o ministro confirmar, faço questão de correr aqui e informar você, tá? Então, nem adianta a gente falar, ah, o dia que vai cair vai ser dia 7, vai ser dia 8, vai ser dia 11. A propósito, dia 11 é que seria os 30 dias de intervalo, 11 de outubro, 11 de novembro, mas é aquela coisa. Tudo depende do próprio ministro Ronaldo Bento confirmar isso. Ele confirmou, porém, até agora não saiu essa normativa, essa instrução normativa que é necessário para que o Diário Oficial da União confirme essa antecipação. Então, o negócio agora é aguardar, esperar e ficar atento, tá? Lembro também que há uma expectativa de novos beneficiários para receberem o Vale Gás. Novembro não tem pagamento de Vale Gás. Vale Gás agora só tem em dezembro. E aí, já acompanho alguns técnicos, a probabilidade de novas vagas serem abertas para dezembro. Isso é bom. Quem não recebeu até agora poderá entrar em dezembro. Vamos ficar na torcida, tá? Outro detalhe é que nesse mês de novembro, quem fez o empréstico consignado, quem já pegou seu dinheirinho, seus dois mil, dois e quinhentos, dois e trezentos, a primeira parcela vai ser descontada nesse mês de novembro. Porém, nem todos terão desconto nesse mês de novembro. Tem gente que já recebeu aviso pelo extrato de que o desconto só vai acontecer a partir de dezembro. A Caixa não se pronunciou sobre isso. Por que que vai ter dois tipos de descontos? Tem gente que vai ter o desconto agora em novembro, tem outros que só terão desconto em dezembro. O prazo estava sendo confirmado do que quem fez o empréstimo até o dia 31 de outubro, teria aí o desconto agora em novembro. Porém, muita gente já conseguiu o empréstimo, vai ter o desconto em novembro, outros não, outros só vão ter desconto em dezembro, ou seja, está tendo aí discordância, está tendo aí uma contradição nos descontos. A grande verdade é, você que fez o empréstimo consignado, se prepare que você vai receber um valor menor agora em novembro. Agora em novembro o valor vai ser menor. Quem recebe 600 com o desconto de pelo menos 160 reais passará a receber só 440. Quem recebeu o extrato dizendo a você vai ter o primeiro desconto em dezembro, então nesse caso novembro ainda recebe 600 e aí em dezembro é que vai ter o desconto para 440 reais, ok? Ambos os candidatos fizeram o debate, né? E aí muita gente acompanhou, eu já vi vários comentários, eu quero saber a sua opinião. Quem saiu melhor nesse debate? O debate foi um bom nível? Foi baixo nível? O debate foi fraco? Foi médio ou foi bom? Quem saiu melhor no debate? Você assistiu? Comenta aqui da tua opinião, tá? Importante saber o que é que você acha. Ambos os candidatos prometem e a gente está aqui para cumprir, a gente está aqui para cobrar que eles possam cumprir a promessa. Ambos dizem que vão pagar 600 reais a partir de janeiro de 2023, a gente está aqui para cobrar, a gente vai fazer campanha. Assim que o resultado sair, a gente vai começar a pressionar, a cobrar para que eles possam honrar aí a palavra, né? Eles estão dizendo, vamos continuar 600 reais. O candidato Bolsonaro, o candidato Lula, ambos estão falando que vão continuar com 600 reais. Então a gente vai ter que levantar a campanha, assim que o resultado sair, vamos cobrar isso aí, tá bom? Posso contar com você nessa cobrança dos 600 reais? Para não cair para 400 de janeiro, né gente? Porque os 600 vão até dezembro, janeiro, se nada for feito, voltará a 400 reais. Mas pelo que os candidatos estão dizendo, eles vão fazer de tudo para continuar pagando 600 reais e nós estamos aqui e vamos acampar uma campanha, vamos cobrar eles. Quem for eleito, vamos cobrar que eles possam honrar o compromisso, tá? Da tua opinião. Estou no Instagram, lá no blog Alex Silva. Quem está na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva no Instagram. Abraço forte, a gente se encontra, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma